Muito bom dia. Antes de mais, quero agradecer a possibilidade de estar cá hoje, aos 10 anos de experiência do Moraleste, e vos vou trazer um trabalho que fiz, efetivamente, em 2006, no âmbito de uma tese de mestrado. O título era em inglês, uma vez que a tese não foi feita de Portugal, foi o estado de Auschwitz na Holanda, e foi na Universidade de Leiden, no âmbito do Programa de Antropologia Cultural, a Sociologia do Desenvolvimento, que me lancei, então, no trabalho de terreno de 3 meses em Timor-Oeste. E, portanto, foi um trabalho do qual me distanciei quando voltei a Portugal depois desse mestrado. Continuo a centrar-me sobre a Antropologia dos Mídia, o papel da rádio na produção e na reprodução de comunidades, entre aspas, um termo que vou problematizar, como o título indica. No entanto, o meu trabalho, hoje em dia, já não é marcado pelos contextos de desenvolvimento e pela indústria da cooperação internacional, mas antes um cenário moldado pelas dinâmicas migratórias centradas cá, em Portugal, que, no entanto, têm uma série de pontos de contato a nível de outros tipos de dinâmicas de autorrepresentatividade que me interessam. O que eu explorei foi, então, as rádios comunitárias enquanto instrumento para o desenvolvimento. Tentem problematizar o conceito de rádio comunitária enquanto prática imbrincada, então, em processos, lógicas, em organizações e agentes ligados ao desenvolvimento. Por um lado, as rádios comunitárias enquanto mídia de cidadãos, que são geridos pelos mesmos para fins de interesse público e sem fins lucrativos, despertam curiosidade científica. As rádios comunitárias timorenses, em 2006, que foi a altura em que estive lá, revelavam-se um objeto de estudo particularmente interessante, por um lado, dado o contexto de novo início, que finalmente os timorenses podiam trazer no sentido de construir a sua história nos seus próprios termos livres da ocupação e da colonização. Era um momento diferente de um novo início e as rádios comunitárias poderiam, então, dar voz a esse tipo de expressões. Por outro lado, estas rádios comunitárias, em particular, eram interessantes na medida em que resultavam de, e dialogavam com, práticas ligadas ao desenvolvimento socioeconómico do país. Um país em transição para a independência, em que uma nação se começou a construir a si própria, enquanto tal, mas também no momento em que estava sob a supervisão e assistência de grandes agências de desenvolvimento. E estas estiveram no segno, na fundação e no funcionamento das 15 rádios comunitárias espalhadas por Timor-Leste. Portanto, devo anotar que deixo um pouco de parte, não só a RTTL, como também as rádios de orientação mais comercial, sempre assediadas em Dili. Estou a olhar, sobretudo, para as rádios que estavam distribuídas pelos distritos, nomeadamente nas capitais de distrito. Estas estações foram estabelecidas, de acordo com este formato comunitário, com grande desenvolvimento das organizações de desenvolvimento, precisamente por serem encaradas enquanto instrumento capaz de veicular processos de desenvolvimento, ou seja, de viabilizar e promover processos de crescimento económico, conservação social, consciencialização, etc. Entre 2000 e 2002 foram então fundados, sobretudo estes dois anos, foram fundadas uma série de rádios por todo o país. Houve reuniões entre agentes de organizações como a Unesco e o Banco Mundial, que efetuaram o processo de consultação, na medida em que tiveram reuniões com líderes locais, como chefes de suco e padres, e propuseram esta organização das rádios comunitárias enquanto instrumento para a comunidade conduzir o próprio processo do seu desenvolvimento. Uma decisão que foi acordada e foi seguida então de estabelecimento, de construção de estações, que foram equipadas com o equipamento básico, em vez da mistura, os gravadores, os microfones, etc. E também foram previdenciados com formação inicial sobre captação, edição de som, jornalismo básico, contabilidade e gestão, etc. Isto porquê? E o que é interessante é a ideologia que está por trás da instituição destas rádios comunitárias. As características do mídia ou da rádio oral são percepcionadas como particularmente adequadas à veiculação das abordagens participativas do modelo de cooperação vigente. Timor-Leste, nomeadamente no caso do Banco Mundial, foi uma das primeiras experiências de usar os meios de comunicação, nomeadamente a rádio, como veículo de promoção do processo de desenvolvimento. O facto da rádio ser acessível, por exemplo, a capacidade de superar distâncias, já que as ondas sonoras não têm o mesmo problema de distribuição que os jornais e as revistas enfrentavam em 2006, nomeadamente. O facto de dispensarem literacia, nomeadamente o analfabetismo que era muito forte na altura, mas também literacia funcional a nível de uso da tecnologia. A rádio é muito fácil de usar, já era um meio familiar, de maneira que se adequava muito bem à realidade local. O facto da rádio ser plástica e acolher as várias línguas locais e, nesse sentido, ser o melhor meio de comunicação, mais capaz de chegar às populações. O facto também de ultrapassar barreiras financeiras, já que não necessita comprar uma edição semanal, basta ter um aparente rádio ouvido, por exemplo, em conjunto, comprar pilhas e, muitas vezes, os próprios ONGs distribuíam pilhas a dínamo, precisamente para tentar ultrapassar esse tipo de barreiras financeiras. O único relatório que estava disponível na altura, da Asia Foundation, acabava por confirmar que 60% da população ouviu a rádio semanalmente, 30% diariamente. E isso acabava por se notar, nomeadamente, na resposta a alguns programas que foram emitidos, nomeadamente quando o Governo explicou o processo relativo à distribuição de terras, de terras, entraram 9 mil pedidos ou qualquer coisa do género, quando foi emitido pela rádio. Nesse sentido, o facto da rádio ser acessível a todos, acabava por ser um meio de comunicação que chega mais longe da televisão e da imprensa, e privilegiava o nível da rádio. A outra valência da rádio que a torna muito passível de ser capaz de deituais dos processos de desenvolvimento e que estava na base da ideologia da implementação das mesmas, tem a ver com a interatividade da rádio. Portanto, para além de ser capaz de chegar às pessoas e enviar informação pragmática sobre o que estava a acontecer, informar as pessoas sobre o processo de recenseamento, os processos que estavam a acontecer a nível nacional, e também chegar às pessoas com programas educativos, como vou falar daqui a pouco quando era um caso completo, um caso de estudo, mas programas educativos relacionados com higiene, relacionados com saúde, trabalhos de ONG já estavam a ser feitos. A natureza interativa da rádio, especialmente neste formato que assenta na participação da audiência e na programação, de forma inclusiva, torna uma plataforma onde as pessoas possam dar voz às suas perspectivas, aos seus interesses, às suas necessidades. A ideia base então aqui é que as populações acabem por comunicar entre si, superando as distências que as dividem, mas também comunicar com as ONGs, com as autoridades locais, de forma a conduzir os processos de desenvolvimento que as dizem respeito. É nesse sentido então que as Rádios Comunitárias têm o potencial de constituir uma plataforma de negociação sobre diversidade cultural, sobre processo de reconciliação e, em última instância, não só traduzir, mas também traduzir o processo de construção de identidade cultural, já que nos debates entre as pessoas acabamos de reconstruir códigos culturais, como também promover na prática, no dia a dia, no cotidiano, práticas de base para uma democracia. No entanto, a verdade é que, como qualquer outro tipo de tecnologia de comunicação, as Rádios Comunitárias acabam por ser cumprir e potenciar, dependendo do uso que as pessoas fazem delas. Ou seja, a Rádio Comunitária assume contornos próprios nos modos de viabilizar articulares dos processos de desenvolvimento. E foi isso que eu fui explorar, sendo que vinha um pouco encantada com a possibilidade, curiosa, com como a acumulação se estava a construir, que tipo de expressões é que sairiam nesta altura. Fui então para o trabalho de terreno, em 2006, foi um trabalho curto, de três meses, com quase uma fotografia, em que tentei explorar as relações entre os vários atores envolvidos em criar e dar vida às estações, para perceber as dinâmicas da articulação entre os rádios, o seu financiamento e o próprio engajamento com a população, como é que isto estava a funcionar. E, nesse sentido, centrei-me e mapeei a vida social dos projetos, e todas, no fundo, a partir das perspectivas dos atores envolvidos e da diversidade dos interesses que os motivavam. Adicionalmente, centrei-me também na pergunta que acertava na ideia de como é que estas rádios, como é que estes meios de comunicação, são capazes então de veicular os processos de desenvolvimento, como é que isso acontece. Como métodos, usei pesquisa documental, manuscritos com programas de rádio, transcrições, os próprios programas áudio, os manuais de como se faz uma rádio comunitária que eram distribuídos pelas organizações. Por outro lado, pessoas responsáveis por projetos dedicados às rádios nas ONGs de maior ou menor dimensão, chegando a falar com dirigentes da UNESCO, que são os responsáveis do Banco Mundial, mas também organizações de índices mais locales, que são mais específicas, como os médicos do mundo, como a Arfeba e outras. E também, voluntários que estavam envolvidos em organizações intermédias que ligavam a população local, as OLGs e as rádios entre si, como a Associação de Rádios Comunitárias do Moro Leste. Não foi, devo acrescentar que o que fiz foi a observação também, em dois estudos de caso. Por um lado, centrei-me numa rádio, a Rádio Comunidade de Los Pausos, Box Populi, e por outro lado, num projeto que estava a correr na altura e que acabava por traduzir uma realidade muito comum na sustentabilidade das rádios, que funcionavam muito por ligação a ONGs, com quem faziam uma parceria para fazer um projeto, e então, por um lado, a ONG tinha a capacidade de chegar às pessoas com as suas ideias, neste caso, sobre oportunidades para mulheres, de igualdade de género, mas também, por outro lado, as rádios tinham formação, tinham material e conteúdo para emitir. Portanto, acompanhei estas mulheres e fiz observação com elas nos workshops que estiveram em Tilo, que estiveram em Maliana, decorreram um pouco o país e eu fui com elas às estações delas e às workshops com dirigentes locais também, fazendo sempre observação num participante na medida em que eu não estava no papel dela, não é? E foi por causa disso também uma etnografia muito situada. Vou-me centrar, sobretudo, neste caso, que acaba por se relacionar com a conclusão principal do estudo. Imediatamente, as pessoas da Associação das Rádios Comunitárias de Timor-Leste, de uma organização de assistência que estava ligada à Internews, que é a Timor-Leste Media Development Center, disseram-me imediatamente que a Rádio Comunidade de Nosso Palos era o melhor exemplo, era o que eu devia ver, porque eles fazem o que é preciso fazer, foi que me explicaram. Lancei-me sim, a tentar perceber o porquê disto. E, efetivamente, o que vim a encontrar foi uma diversidade de programação, isto é, a Rádio em Los Palos, na pontinha mais leste do Timor-Leste, que podem saber. Uma programação variada, portanto, foram a única rádio que tinham, efetivamente, feito só uma, mas fizeram um questionário para tentar perceber que tipo de população é que tinham no distrito de Lautai. De registraram programas de registro dos processos de reconciliação, tinham programas que intencionavam aproximar as comunidades, nomeadamente o suco-ba-suco, que faziam uma espécie de perfil dos vários sucos para que as pessoas tivessem noção de quem estava por perto, e que entrassem também na ideia de ouvir a mesma coisa ao mesmo tempo. O programa da manhã, então, com o humor e com a música acelerada para as pessoas que estavam aí para o tempo de trabalhar, traduzia muito esse tipo de realidade. Mas iam mais longe. Isto é, é um dos programas em que estes voluntários se engajaram, que era um documentário que registava acontecimentos que ainda não tinham sido registados. Neste caso, era a tragédia em 1999, sobre um massacre que tinha acontecido ali, em Los Palos. Mas foi um de muitos. Havia outro programa sobre os ófãos da guerra. Havia vários programas, nomeadamente no segundo projeto, no segundo sexto caso que eu acompanhei, cujo produto eram documentários deste género, mas a partir da perspectiva feminina. Portanto, o livro feito que não era um documentário em que se contava a história do que aconteceu a partir da perspectiva feminina, que se achava ainda não estar expressa o suficiente. E neste sentido, eram documentos importantes para construir, reconstruir e deixar para a memória a história e em que é que consistia a cultura timorel, a entidade cultural. Acabei também por me centrar nas práticas que faziam desta estação, a melhor estação. Acompanhei-os, nomeadamente, este tipo de eventos que aconteciam na comunidade. E que, neste caso, era um workshop da Associação Homens contra a Violência, sobre violação sexual e oportunidades de igualdade de género. Era um tema que estava a ter muito financiamento também na altura, de maneira que havia uma série de coisas a acontecer. Obviamente, eles iam fazer uma reportagem com uma das pessoas da organização, com os chefes de suporte que lá estavam e tudo mais. E aqui entra um pouco as dinâmicas do setor da rádio comunitária que faziam esta rádio a melhor rádio. No sentido de, apesar de, como outras rádios, esta ter sido estabelecida, de uma certa forma, top-down, portanto, foram organizações de fora que trouxeram esta ideia, sem senhor alguma consultação e foi participado, mas a ideia vinha de fora, foi estabelecida e, neste caso, estes voluntários em particular, superaram os desafios que estavam a ser muito difíceis para as outras rádios, que, na altura em que eu estava lá, já nem estavam emitidas, algumas delas. E estes desafios tinham a ver com o decréscimo de patrocínios e de apoio das organizações que estiveram no início do lançamento destas rádios, que não tinha a ver, obviamente, só com a realidade das rádios, mas também com uma série de outras organizações e projetos. Uma lógica que, no fundo, tentava fomentar a autonomia e a autossustentabilidade deste tipo de iniciativas, mas que estava a ser muito difícil na medida em que as rádios estavam a funcionar por esta lógica de projeto. Portanto, não havendo o apoio das organizações, não havia um projeto, era muito difícil, então, ter formadores que viessem e estivessem a dar o treino hands-on para como é que se faz, então, uma entrevista, como é que se avança num tipo de reportagem mais justo, mais sensível às diferenças de género culturais, etc. Não viam também possibilidades de implementar consumíveis, novos gravadores, mais pilhas, possibilidade também de reparar coisas que estavam, que se estragavam, como as antenas, dado o clima facilmente estragado. Aliás, quando estive lá, metade das antenas RTTL estavam para ser reparadas, isso. Davam um peso maior às rádios, até, mas era difícil reparar se não houvesse este tipo de apoio. Estes voluntários eram particularmente criativos e dedicados na forma de contornar este tipo de dificuldades. Eram criativos no sentido em que, por exemplo, divulgavam um gerador para uma festa e aí conseguiam fazer lucro e, então, conseguiam ter mais uma hora de emissão. Eram criativos na medida em que, havendo um projeto, articulavam com a Associação das Rádios Comunitárias e aproveitavam que estivessem na capital para falar de estratégias para conseguir ter mais parceiros, não necessariamente organizações não-coronamentais, mas para haver mais conteúdos, começarem a cobrar. Estratégias para o setor, para dinamizar o setor, no fundo. E eles usavam também essas possibilidades para dar formação entre si. Isto tinha a ver, obviamente, com uma certa mentalidade e dedicação dos próprios, possivelmente também da sorte que tiveram de terem tido formadores muito bons no início e que os acompanharam, mas também do próprio espírito voluntário que contrastavam com o que acontecia noutras rádios em que, por exemplo, as pessoas, inicialmente, que foram para a rádio funcionavam um bocado na lógica dos amigos e passavam pela música para os amigos e acabavam de não ir de encontro este tipo de programas com um fim mais educativo, mais capaz de promover os processos de desenvolvimento. Muitas das pessoas, nas outras estações, e aconteceu com uma das voluntárias no outro projeto, por se terem aí, no meio das mulheres, um fórum onde podiam construir e melhorar competências, mal havia uma possibilidade, no meio da mente, de passar por um emprego pago na FCTL, e lembre-se que aqui estamos a falar só dos voluntários, passavam e aí a transferência de conhecimento para os novos voluntários perdia-se. Estas pessoas encontraram formas também de gerir e de contornar isto e ter mais pessoas, inclusive, nos subdestritos. Eram muito produtivos neste sentido. O que fica aqui em causa é, e é também a comunidade. O que acontecia, efetivamente, com uma programação tão diversa, tão a ir ao encontro das necessidades locais, no sentido em que trabalhavam a saúde materna, trabalhavam... Uma pessoa que saiu, efetivamente, da rádio, com emprego pago, voltava para usar os conhecimentos que os médicos de novo se tinha adquirido sobre a malária e fazer um programa sobre a malária, este tipo de dinâmicas não conseguiam contortar o facto de a população ainda não estar, efetivamente, muito envolvida na produção da rádio. Ou seja, apesar de haver queixas da comunidade de Lore, a emissão não chega porque há uma montanha, precisamos de um retransmissor. Apesar de haver alguns cupões que chegavam à estação de 5 e 10 centros, de maneira como não conseguiam sustentar propriamente a rádio, apesar de terem sido feitos, inclusive, rituais para acolher a rádio nas lógicas locais, nas tecnologias locais, não havia muitos programas, muitos conteúdos, muita decisão da população sobre o que é que deveria ser a sua representação, a sua expressão no arte. E, efetivamente, no caso de Lauten, em comparação com outros, a comunidade, a audiência estava pré-definida. Portanto, esta rádio é única em Lautenco. As outras são a única em Aleu. E se compararmos, adentrar cerca de 36 mil pessoas e o Baucal, que era mais britânico, tinha 105 mil. Portanto, o tipo de população tinha uma escala completamente diferente e não estava muito trabalhada, até porque os voluntários não tinham maneira, pelo menos, de chegar e fazer um questionário que fizesse o perfil das populações. E, nesse sentido, a representação destas pessoas, da história e da identidade cultural, acabava por partir das ideias bem intencionadas, de qualquer forma, destes voluntários e dos conselhos locais que tinham sido estabelecidos no início, com chefes de suco, com padres, com líderes locais, com igualdade de género, que estavam na base de todos estes projetos. Primeiro que tinham a ter a voz também de algumas mulheres. Mas as noções de cultura que acabavam por ser mobilizadas neste tipo de expressão partiam necessariamente destas pessoas, de maneira que o trabalho da rádio comunitária aqui acabava por ficar parque. Se havia necessário também um estudo de recepção para perceber até se estes documentários eram bem recebidos, eram interpretados de uma forma que tudo coincidia com a mensagem passada, ou se não, se as pessoas não se reviam naquilo. O que acontecia com esta rádio, então, é que as rádios, ou melhor, esta rádio demonstrava como as rádios estavam a funcionar, possivelmente bem, ou pelo menos numa construção, no sentido de serem rádios para o desenvolvimento, serem veículos nesse sentido. Esta melhor do que as outras, os outros possivelmente, no sentido de ainda apropriarem esta deste processo. Mas, enquanto rádios comunitárias, faltava precisamente essa apropriação mais engajada da população na construção dos seus meios de comunicação, precisamente. Esta foi, assim, a maior conclusão, que está relacionada com as outras, relacionadas com o projeto que acompanhei, que era este, que estava muito ligado à participação das mulheres no projeto de desenvolvimento, e era traduzido neste projeto da rádio. Então, ainda era um dos workshops. Mas, no fundo, vem de encontro esta ideia de que havia todo o processo de apropriação deste instrumento de desenvolvimento que ainda não estava feita, apesar de haver, efetivamente, uma capacitação de recursos humanos para os voluntários, uma documentação de eventos históricos, a execução de princípios adotados na Constituição, a prática democrática de construção de população, a relativa a incluir as mulheres, então, a igualdade de género, mas ainda sem dentro do envolvimento da comunidade da população local. Pronto. Ok. Muito obrigada. Obrigada.